Música Bom galerinha, Roosevelt é aqui na área, de novo aqui, com o jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês dicas de build, então estou trazendo aqui para vocês uma dica aqui de build de arco elemental, é o arco, essa build ela serve para qualquer tipo de arco com dano elemental galera, tanto faz com dano elétrico, dano de fogo, gelo, raio, vai servir para todos os tipos de dano, é uma build fácil de fazer, entre aspas e vamos lá, vamos ver o que a gente está usando bom, eu estou usando aqui o arco, serve para qualquer tipo de dano elemental, então estou usando o arco dano de gelo da hora qual é a build? a build se compõe com elmo do alma de rátalos B, rátalos beta, armadura de rátalos beta, avambraços de dranche alfa, cinturão de rátalos beta, e as crevas, as perneiras de diabo negro beta, então é esse aqui é o set que eu utilizo para fazer para a minha build de dano de arco com elementos, dano elemental o amuleto é sempre amuleto de boa forma que aumenta a nossa constituição esse amuleto aqui é para ficar aqui direto não tem como tirar e bom, vamos ver agora na parte aqui das joias, dos adornos vamos lá bom, o que eu utilizo aqui são esses adornos no arco, dependendo do arco no arco de gelo eu botei aqui joia atenuadora 2 e joia especialista 1 no elmo duas joias especialistas no peitoral na armadura mais uma joia especialista no avambraços eu botei duas joias críticas no cinturão no cinturão tem uma joia de saque 2 e nas perneiras do diabo tem a joia do arco magnífico 2 essa joia aqui é a joia mais chatinha de pegar então essa aqui é o que dá mais trabalho que é a joia a joia do arco magnífico é aquela joia que aumenta né o nível máximo da carga do arco em 1 então em vez de dar 3 cargas no arco vai dar 4 então essa aqui é a joia mais chata de ser pega agora as outras são mais fáceis de se fazer é um set fácil né de entre aspas de se fazer porque pode ser feito aí quase no no início do jogo né com partes aí do rátalos a não ser o avambraço mas o avambraços vocês podem estar mudando eu peguei essa do dranche né dranche alfa aí porque ele já vem aí com com olho crítico e reforço crítico né interessante aí eu aumentei mais ainda então ficou ali olho crítico 6 reforço crítico 3 que tá no máximo exploração de fraqueza 3 constituição né é devido ao amuleto de boa forma e disparos normais também né que aumenta também as perneiras ela aumenta aí o dano de disparos normais e saque crítico então essa não é a build aí que eu fiz né voltada aí para arco elemental tanto faz o arco aí que tenha dano elemental vai servir para todos é uma build entre aspas simples né de fazer não é difícil o avambraço vocês podem estar aí mudando né se vocês não tiverem esse avambraço você pode ir para o outro que adapta aí ó o avambraço do Kaiser é interessante também ó já vem com exploração de fraqueza 2 é interessante também pode ser aí é com vocês galera então ou até mesmo do um ratalus b que tem foco interessante é com vocês então essa é a nossa build para arco com dano elemental não é difícil entre aspas de fazer nunca a joia chata é aquela joia energizadora que foi difícil demais para eu conseguir foi bem complicadinha mas é isso galera então é isso aí vou trazer para vocês outras builds vou trazer agora de arco não elemental né sem dano elemental que eu tenho aqui e é isso galerinha valeu não esqueça de dar aquela chinelada no joinha e até o próximo vídeo e fui e fui